Moshi Moshi Jornal Vale Sério Corre Com Nós ou Corre de Nós Nessa sexta-feira dia 26 Os vereadores se reuniram em uma videoconferência com o pessoal da Arteres Olha só, pra discutir melhorias em torno da rodovia Como iluminação, passarela, acesso e outras coisas mais Olha só A metálica, que é o caso, pra poder implementar na ponte Essas mesmas posições, nós temos o problema de desamos a estrutura das vidas Por conta dessa passagem por baixo dela, passagem de regina primária E seguidamente veículos maiores, caminhões, me mostram nas vidas E a gente faz uma manutenção aqui E ele traz o problema de estruturar nas vidas por conta disso Uma segunda alternativa que a gente poderia avaliar É fazer o caminho por baixo da ponte e fazer o pessoal usar esse lado aqui É muito mais simples do que implementar uma estrutura nova ao lado dessa ponte É porque assim, nesse local tem a passagem de pedestre É, eu sugiro que vocês mandem uma equipe até o local Pra gente fazer esse estudo presencial, né? Acho que seria mais viável Boa ideia Aí eu precisava de prazo também, seu César, pra gente estar passando pra população Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você vai embora